Até que é gostoso. É, é muito gostoso. O Zezinho me chamou aqui só pra isso, não foi, Zezinho? É, eu queria que a senhora tomasse um pouquinho do chá. Ele é o garoto propaganda do meu chá. Se o chazinho dá jeito nas coisas, quem sabe pode ajudar nas confusões aqui de casa. Seu nonô ainda não arrumou empregada. E eu vou embora assim que Tomás voltar. Dona Frozinha, a senhora é muito mais importante aqui. Ah, mas eu tô cansada. Faz mais de 20 anos que eu trabalho aqui. Mas o senhor nonô vai ficar sozinho com o Zezinho aqui? Dona Frozinha, por que a senhora não ajuda a criar o Zezinho? Hein? Lembre-se, uma criança precisa sempre dos cuidados de uma mulher. Sempre. A senhora já fez isso com a Elisa, com o Tomás. Eles foram tão felizes, essa hora foi tão boa pra eles. Ah, eu tô cheia de tanta sovinice, sabe, Tio Romão? Vai indo, vai indo. A gente não aguenta. Eu só fiquei esses anos todos aqui porque a falecida Dona Julieta me pediu pra eu tomar conta do Tomás e da Elisa. Agora eles não precisam mais de mim. Mas, assim que Tomás voltar, ele vem buscar. Eu vou embora com ele. Mas o Tomás tá muito feliz com a Mariana, não é? Pra dizer a verdade, Dona Frozinha, o Tomás não precisa de mais ninguém. Mas aqui é diferente. O senhor nonô vai ficar sozinho com o Zezinho. Eles tão precisando aqui de uma pessoa muito especial. Muito especial. De uma pessoa, assim, que a família goste, estime, tenha confiança. A pessoa precisa ter, assim, a confiança da família, entende? Eles precisam assim, você não acha, Zezinho? Então, uma pessoa, uma senhora, por exemplo. É. Seu nonô e Zezinho não podem ficar sem a senhora, não. Boa tarde, senhor nonô. Boa tarde. Senhor nonô, o senhor quer um pouquinho do chá? Não. Seu nonô tem cisma com o vosso chá. O chá não tem muita importância, não. O que vale é a oportunidade que o chá dá à gente de poder bater um papo legal, não é, Zezinho? Um papo descontraído. Pronto. Já tomei tudo. Ah, então eu já vou indo, Zezinho. Eu já vou indo. Vem. Convida ela pra brincar com vocês. Vem, eu já vou indo. Se o senhor quiser um cafezinho, é requentado, né? Requentado nem o meu chá, dona Frisina, nem o meu chá. Até logo. Deus lhe pague do chá. Deus lhe abençoe. Boa tarde. Boa tarde. Convida ela pra brincar. Vai lá. Dona Frisina, a senhora quer brincar com a gente? Eu? É. Eu, a senhora e o seu nonô. A senhora vai ser a mocinha. Ah, Zezinho, eu não. Que ideia mais boba. A gente brincava. Olha, eu ia ser o bandido, o seu nonô mocinha, a senhora mocinha. E aí, e aí o seu nonô tinha que salvar a senhora. Vem. É legal, dona Frisina. Ô, Zezinho, eu tenho muito o que fazer. Então, eu brinco depois, tá bom? Tá bom. Então, tá. Seu nonô, a dona Frisina disse que vai brincar depois com a gente. Ei. 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 Quer dizer que eu tô mesmo grávida? É uma boa notícia, não é mesmo? Você faz um exame, mas eu já posso antecipar que você vai ser mamãe. O Gustavo voltou pra fazenda? Não, quer dizer, a gente tá meio brigado. Hum. Não, acho que esse não pode ser o melhor momento pra vocês fazerem as pazes, hein? Um filho. É uma coisa muito bonita, não é, Elisa? Nossa. É maravilhoso. Sabe, Elisa, eu já dei essa notícia a mais de uma centena de mulheres. E sempre, acredite, eu fico emocionado. lhe desapareceu. E a mais de uma centena de mulheres. Eu só tenho uma de milha de mulheres. Um nos gilt são 12 queila. ele estava no benefício. Tchau.